Imperadores acaba de dar o seu grito de largada, e um grito depois do sufoco, porque a comissão de frente chegou nesse exato momento, chegou na hora H. Quase que a escola sofre um atraso que poderia resultar num fluido muito grande na pontuação. Mas agora a Imperadores vem com toda a sua majestade pra avenida. Os primeiros combatos, chamando a participação da escola com mais de dois mil integrantes, começam a pulsar, começam a fazer a agitação aqui na avenida. Os integrantes todos já estão se mobilizando, batendo o pé no chão pra levar a Imperadores pra frente. Deixe aí o som da Imperadores do samba, abrindo a sua passagem do desfile e desfile. Vamos lá, Imperadores! Chegou o Imperador, povo pode levantar, vem venhando na avenida, ninguém vai me segurar. E aí, ei! Chegou o Imperador, povo pode levantar, vem venhando na avenida, ninguém vai me segurar. E aí, Ricardo! Maricato, sua arte, hoje é o meu cantar, gesto fascinante e elevou. E aí, ei! A riqueza literária brasileira, de tal batendo o mundo assim se propagou. Não vai! E lá adiante, nas histórias de a tensão de reais. E aí, olímpia! E aí, olímpia! Corpo, seu keluvado, todo aqui é venado no futebol, o grande escritor, o grande escritor. E lá, criou obras imortais. Ideias de Zé сделал, beijos de Alegrinha, quando a lua ou só se ped쳐, Corpo, o proibirista buco! O proibirista buco! Brinista buco, a purlia é geral! V 수가! Corpo, o proibirista buco! E toda a folia é geral, mas hoje, hoje, e isso é uma lenta unida. Maravilhoso! Para o Brasil exaltar, que sempre lutou, que sempre lutou, pelo progresso do Brasil. Que forá-se! Que forá-se o petróleo nacional, foi fazendeiro, colomista e baixarel, essa homenagem cresceu as lá no céu. Será, 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 que caiu o morso real, moeda forte ou desilusão total? Será, ou será, será, que caiu o morso real, moeda forte ou real, moçulá, imperador? Imperador, como pode levantar, vem virando na avenida, ninguém vai nos segurar. E aí, imperador, como pode levantar, vem virando na avenida, ninguém vai nos segurar. Com vocês, a Imperadores do Samba na avenida. Com tudo que tem direito, os imperadores estão realmente seguindo uma proposta de um trabalho de mais de um ano. Eles estavam prometendo um grande carnaval e sem sombra de duas vão fazê-lo. Tá aí, o ritmo forte, essa chamada bonita aí dada pelo puxador, pelo Medina, o entusiasmo da galera, realmente um trabalho sensacional. Vai arrebentar a boca do barrão. Pode ficar certo que Imperadores vai entrar na avenida com uma garra, só aquela garra que os que sempre tiveram. Não, Pernambuco, e vale também a gente lembrar aqui, né, que os ensaios da quarta-feira, na quadra de ensaios da Imperadores, reunia até quatro mil pessoas desde janeiro. É, é uma loucura isso, é massa, é massa. Pessoal dos Imperadores, é aquela história que o canto de guerra, o grito de guerra deles é o seguinte, são Imperadores até morrer. E realmente eles batalham forte em cima da escola. Tá aí a beleza. E vocês sabem que a Imperadora já ganhou o primeiro título deste ano, porque a Joyce Elisa foi eleita em janeiro a rainha do carnaval 95. É verdade, linda garota. Mais de dois mil integrantes estão entrando na avenida para fazer o carnaval da Imperadores brilhar, deixando na passarela do santo. Os Imperadores têm um pessoal de harmonia muito forte, esse puxador que é o Luglina, que sabe tudo, que tem uma experiência com o carnavalesco, não é? O trabalho que ele faz nas escolas, ele não é só puxador. Ele é puxador e também ajuda na composição, na harmonia da escola. E o João Aruanda, que é o carnavalesco extremamente competente. Agora vamos reivindicar um pouquinho da história da Imperadores. Ela foi fundada em 1979. Um ano depois, já participava pela primeira vez do carnaval de rua, como bloco carnavalesco. Conquistou oito campeonatos e o último foi em 93, com o enredo Luque, pode entrar a casa é tua. E no ano passado, então, ficou com o segundo lugar na classificação geral do campeonato, com o tema grande, o guerreiro da paz. E este ano, o Pernambuco é uma das favoritas ao título. Só, meu Deus, peraí, que beleza, que esse trabalho que eles estão fazendo. Isso se empolga o pessoal, essa rajada de fogos que eles soltaram. Isso estimula, levanta o astral da escola, as bandeiras vermelhas já... Vamos, vamos lá, na arquibancada, né? E a condição no frente está a mil também ali, né? Vem com tudo que tem direito. Interessante que a imperadora já não pertence a uma... Olha aí, a condição de frente, ó, como a gente estava falando há pouco, vibrando, passando muita garra na avenida. Embora seja a última escola de filar, e olha o povo também participando, não arreda a perda da avenida, não, de jeito nenhum. Escondição. Agora, o tema esse, o fantástico mundo de Monteiro Lobato, não só coloca as alegorias e destaques na avenida para mostrar Monteiro Lobato como ele é mais conhecido, como criador do sentido de pica-pau-amarelo, não. Mas também como um ativista político que foi perseguido pela ditadura e que realizou um Brasil melhor. O que ia ser diferente, nós vimos há pouco aí o presidente, o Betinho, né? Dizendo da proposta cultural, social que tem essa escola. Trabalhando em cima exatamente de temas que fazem as pessoas refletirem. E a composição do Samba Enredo é do Tabajar Otis, do Sandro Sampa, do Wilson da Silva e do Edson da Silva. Puxado pelo Carlos Medina, puxador nota 10 no ano passado. E o Medina faz o pessoal vibrar mesmo, não é, Pernambuco? Medina, Medina é... Medina tem raízes fortes dentro da do Carnaval do Rio Rio, do Rio de Porto Alegre. Puxador, emérito, puxador assim, de muita competência. É profissional da música, tem conjunto, trabalha o ano todo fazendo show. Então, realmente, Medina é um dos melhores. Aí, logo atrás, então, da comissão de frente, a gente vê o carro abre alas. É o primeiro carro, representando o símbolo da entidade estilizada. E olha aqui, já que está aparecendo ali em frente ainda a comissão de frente, vale lembrar que no ano passado, lá também foi uma comissão de frente nota 10. Olha aqui, está Ananias, destaque do carro, abre alas. E o Eduardo Ananias, presidente da escola, vale lembrar que no ano passado, fundador da escola, em toda uma história mesmo, dos imperadores. Estamos vendo ali a porta estandarte, né? Emíria, de Quita, como ela é conhecida no nosso meio. Quita realiza um sonho, um sonho de criança. Ela sempre sonhou em ser porta-bandeira na escola. Está realizando agora, é a porta estandarte, desculpa, é a porta estandarte. Olha que imagem bonita. Bonita. 6h46 da manhã, marca o reloginho lá. E a porta estandarte não perde o pique, de jeito nenhum. Olha a Chiquita aí, que lindo. E em vez de amarelo, o esconde de sabugosa. O apelido de Chiquita é um apelido familiar. Ela disse que a mãe dela teve um tempo no Uruguai, a levou e tal. E chamava de Chiquita, Chiquita. E ficou Chiquita. Agora, se for analisar bem esse samba-enredo, o Carlos Medina, ele canta quase por uma canção de Niná em forma de samba, porque exalta as realizações desse grande escritor e pensador paulista, que foi Monteiro Lobato. E cada fase da vida do escritor representa uma ala na avenida, desde os índios, passando pelos personagens ineficitíveis e pelo tributo que ele deixou a todos nós, brasileiros. Verdade. Justa homenagem ao grande homem. Justa homenagem aos imperadores a Monteiro Lobato. Límpio e o carnaval está sem samba de dúvida, num pique maravilhoso. Olha aí. Tomando conta da avenida, com embalo, com garra, excelente o trabalho. Vale também lembrar que a autoria é do tema-enredo e da Jurema Danilo. Isso. E olha o bom de branco. E olha o bom de branco. Dona Olímpia. Dona Olímpia, Monteiro Lobato, da Luz a Zé Renato. Quem? O gênio que ao mundo encantou. Dona Olímpia, Monteiro Lobato, da Luz a Zé Renato. O gênio que ao mundo encantou. Grande escritor. Grande escritor. Vamos lá. Os espectadores, que só aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa porta estandarte. Nas escolas do Rio não existe porta estandarte. Aqui nós mantemos que é ainda alguma coisa dos blocos carnavalescos que foram mantidos. Estandarte. Na época, quando era bloco carnavalesco, tinha estandarte, não tinha porta bandeira. Então, esse estandarte permaneceu ainda como um resgate, vamos dizer assim, dos blocos carnavalescos. Imperadores do Samba, a escola de Joyce Elize, a rainha do carnaval 95. O que a gente está acompanhando em caso de sirva imperadores é poder ver sete casos alegóricos, sendo que o mais esperado pelo público deverá ser dedicado à vida imperária de Monteiro Lobato aos sonhos de criança no sítio do Pica-Pau Amarelo. Você que está em casa, você que está ligando agora o televisor, eu acho muito bom dia. Você está acompanhando o desfile da última escola de samba, a Imperadores do Samba. Se está ligando, não se surpreende. Esse espetáculo maravilhoso é aqui em Porto Alegre mesmo. Lindo, não é? Lindo, não é? Olha a ala da velha guarda. É aqui em Porto Alegre e transmitido ao vivo pela RBS TV para todo o Rio Grande do Sul. Agora, a Imperadores não pertence a uma comunidade específica, né? Mas é uma das maiores escolas de samba de Porto Alegre, reunião integrante dos mais diversos pontos da cidade. Imperadores nasce com uma meninada. Nós conhecemos os imperadores. Era uma meninada que a gente... Era muito simpátia. No trevo de ouro, nós, inclusive, batizamos essa escola aí. Eu era ensaiador, meu senhor, e fomos lá batizar os imperadores. E é uma meninada, foi... Faz tempo. Faz tempo. Gente, vamos lá, vamos cantar junto. Junto com a Imperadores do Samba. Se nasce o petróleo racional Foi fazendeiro, polonista e bacharel Essa homenagem... Vamos dizer! Será... Se caímos no real Poeta forte ou desilusão total Será, ou será, será Que caímos no real Poeta forte ou desilusão total Chegou o Imperador Vamos pode levantar Vermelhoso na avenida Ninguém vai nos segurar Chegou o Imperador Vamos pode levantar Vermelhoso na avenida Ninguém vai nos segurar A Cato Cato, sua arte hoje é meu Cato Eu sou fascinante Me elevou A riqueza literária brasileira De tal baté pro mundo assim se propagou Cão alto Hilariante Nas histórias sempre tem seus ideais Dora Olímpia Dora Olímpia Conteiro louvado Da luta de Renato O cheiro que o mundo encantou Dora Olímpia Conteiro louvado Da luta de Renato O cheiro que o mundo encantou Grande escritor Criou obras de montagem Ideias de recata Tu vejo alegria O mundo da lua Tá super Vou brincar No sítio do Pica-Val Foi 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 no sítio do Pica-Val Mas hoje Hoje Minha escola vem tão linda Maravilhosa Para um grande homem exaltar Sempre Sempre E sempre lutou Ai como lutou Pelo progresso do Brasil Explorassem Nascem o petróleo racional Foi Foi E o que mais Que